Sejam bem-vindos a mais um vídeo, onde dessa vez eu vou apresentar os fones da Final Audio, o Final Audio B3 e o Final Audio E5000. A intenção desse vídeo é apresentá-los de forma mais detalhada, para que vocês possam ver a qualidade mais de perto do vídeo. Eu estou filmando em 4K, testando, para vocês verem melhor em detalhes os fones. Esse é o Final Audio B3. Ele tem uma finalização em prata, fosca. O B2 é em Gun Metal, que é aço de arma, uma cinza mais escura. E o B1 é um de ouro rosê. É interessante esse formato. Você observa aqui que tem pontas, mas dependendo do encaixe, com o tempo, você pega a maneira de colocar correta. E ele não machuca. Parece que a ponta vai ficar machucando, mas depende muito do formato, da angulação que você coloca no ouvido. Para ficar certinho, depende também do tamanho da concha. As pessoas que têm uma orelha mais pequena, talvez tenham dificuldade de conforto com esse fone. Isso aí eu já deixo bem claro. Outro ponto também é que o cabo aqui é muito maleável. Eu senti falta de um suporte aqui, que eles mandam junto para encaixar aqui. Mas eu digo o suporte de um plástico mais rígido nessa parte aqui, igual a Final Audio faz, que eu vou mostrar aqui para vocês, com o Final Audio Origin, que está no i5.000. Aqui vocês também veem uma pequena saída de ar. E essa parte em dourado, ela é pequenos parafusos mesmo para você abrir o fone. Que a série Final Audio Make tem a possibilidade de você abrir o fone literalmente e trocar os filtros internos e também tem filtros externos aqui. Na própria saída do fone. Eu vou tirar aqui para vocês verem. O fone realmente é feito todo em metal. Então é um fone bem robusto, pesadinho, mas confortável no ouvido. Aqui tem as cores diferentes para você não confundir lado esquerdo e direito. É um fone muito bem feito. O conector você tem também o símbolo da Final Audio. Tem a opção de você comprar cabo separado 2,5mm, 4,4mm, balanceado. Vocês podem ver o cabo aqui, ele é de cobre banhado a ouro. Não gostei muito do conector, do conector não, do divisor em Y, do split. Ele é em metal, mas eu achei ele muito pesado. Aqui é fácil de você regular aqui, mas eu achei essa parte aqui muito pesada. Uma coisa que poderia ser resolvida se fosse mais fino, algo assim. Esse cabo é um pouco rígido, eu achei. Não muito maleável, mas de boa qualidade. Aqui a gente tem o E5000. O E5000, ele está com o cabo da Effect Audio, o Origin. O cabo é o mesmo, o que veio com ele é o mesmo do que veio no B3. É um fone muito leve, muito mais leve do que o B3, o E5000. Aqui, como vocês podem ver, o cabo da Effect Audio, ele tem um plástico mais rígido. E depois ele continua sem nada. Muito, aqui o trançado me agrada mais, ele é um fone mais, um fone não, um cabo mais flexível. Aqui, eu não gostei muito da parte de plástico, mas é mais leve do que o da Final Audio, pra vocês terem uma noção. Esse é um ponto positivo na usabilidade. Quando eu coloquei um entre um cabo e outro, eu percebi mais conforto. Eu tive mais conforto, de fato. E aqui, eu acho que é um trançado que dá mais flexibilidade. Esse tipo de trançado são quatro núcleos. Aqui, eu não sei, mas a diferença é que tem uma flexibilidade maior. E aqui, você tem... Deixa eu pegar o cabo aqui do... A diferença do... Aqui, ele é mais fino, mas ao mesmo tempo ele é mais rígido. E ele fica pendendo pro lado também. Quando você coloca no ouvido, ele não fica muito firme na curva do ouvido. Aqui, você vê que ele é levemente pro lado. Pra poder acompanhar bem rente a orelha. O outro não. Ele fica pendendo pro lado, pode cair da orelha. Então, é um ponto negativo. Por isso que eles fornecem um ganchinho, né? Pra você colocar aqui em volta. Mas, não é a mesma coisa, né? Então, aqui... Eu posso até tirar a ponteira pra vocês verem. Aqui, a parte é em plástico. Então, não é igual ao B3. Que tem o corpo interiço, mas ao mesmo tempo é muito bem feito. Essa parte aqui toda é em metal. Essa parte de conector que vai o cabo, ele é em plástico também. Mas, é um fone que é muito musical. Muito mais do que... Na verdade, é o oposto do B3, né? Ele é um fone em L. Ele tem os graves mais proeminentes. E os médios e agudos em linha. Assim, mais pro lado neutro. Dando uma musiquilidade muito boa nas músicas. Eu gostei do resultado. Enquanto o B3, ele mostra mais claridade. Claridade, ele tem menos graves, mais médios e agudos. Mas, não chega a ser estridente. São fones, então, muito bem feitos. Eu acredito que é impossível não agradar. Sim, são... Os dois, eu gosto de ouvir os dois. Umas músicas encaixam melhor em um que em outro. Gostei muito do E-5000 pra trilhas sonoras. Músicas que, às vezes, faltam graves, assim, mais impacto. Você... Músicas mais antigas, assim, se beneficiam muito do E-5000. Eu gostei mais do resultado. Igual eu senti, por exemplo, na trilha sonora do Guardiões da Galáxia, né? São músicas mais antigas que se beneficiaram muito dos graves do E-5000. E o B3, ele se dá muito bem com músicas com instrumento de corda, instrumental, vocal. É um fone muito gostoso de ouvir, assim... Quando você tá trabalhando, quando você quer relaxar uma música clássica, um instrumental, um jazz, fica muito bom no B3. É... A diferença de preço é grande entre os dois. É... Um é 280 dólares, o E-5000. 280 dólares e o B3, 480. Talvez no usado você ache um mais em conta. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado um pouco dessa análise. E deixem nos comentários o que vocês acharam, as suas dúvidas. Vou postar também no grupo lá do Facebook. E vou fazer a análise em breve no site da Oficina da NET. Aguardem. E aí... E aí... Obrigado.